Olá, boa tarde, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer sancionou agora há pouco uma lei que amplia a proteção para crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência física, psicológica ou sexual foi durante o Fórum Global da Criança na América do Sul, em São Paulo. Evento que teve também a presença do rei Carlos XVI Gustavo da Suécia. A lei, que foi aprovada na semana passada pelo Plenário do Senado, estabelece que os sistemas de justiça, segurança pública, assistência social e saúde devem adotar ações articuladas para acolher os jovens vítimas de violência. E o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, comemorou a sanção pelo presidente Michel Temer da lei que define regras para depoimentos de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Em nota, a Unicef informa que a lei demonstra o compromisso do país em promover melhorias na legislação que agora passa a estar de acordo com os mais avançados padrões de direitos internacionais para a infância. E o Fórum Global da Criança está sendo realizado pela primeira vez aqui na América do Sul. Ao discursar na abertura do encontro, o presidente Michel Temer destacou o empenho do Brasil nas políticas em defesa da infância. No Brasil, o desenvolvimento da criança e do adolescente tem sido política de Estado. Ao longo de diversos governos e diversas administrações, soubemos avançar. É trajetória já longa, que tem por barcos fundamentais a Constituição de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente. É trajetória que continuamos agora a trilhar com o Criança Feliz, programa que assegurará ao final de 2018 que mais ou menos 4 milhões de crianças de 0 a 3 anos sejam acompanhadas semanalmente por visitadores. E ontem, também em São Paulo, o presidente Michel Temer teve outro encontro com o rei da Suécia e líderes empresariais dos dois países. Brasil e Suécia. Dois países com uma história diplomática de quase 200 anos e uma relação comercial consolidada. No ano passado, o Brasil vendeu para a Suécia o equivalente a 514 milhões de dólares. Os principais produtos foram minério de cobre, café em natura e carnes. Já o país escandinavo vendeu para o Brasil principalmente peças para carros e tratores, medicamentos e outros produtos industrializados no valor de 972 milhões de dólares. Para aumentar o comércio e fortalecer as relações entre os dois países, brasileiros e suecos se reuniram em São Paulo com a presença do rei da Suécia, Carlos XVI Gustavo e do presidente Michel Temer em um fórum de líderes empresariais. O presidente Michel Temer fez o discurso de encerramento do fórum. Ao lado do rei da Suécia, ele disse aos empresários que acredita no crescimento e fortalecimento do comércio entre os dois países, tendo como base não só as empresas suecas já instaladas aqui, mas também as novas oportunidades de negócios oferecidas pelos projetos de concessões e privatizações em curso no Brasil. Temos trabalhado para recolocar o Brasil nos trilhos do desenvolvimento. Concebemos e temos implementado, na base de muito diálogo, reformas ambiciosas. Em pouco tempo, com imprescindível apoio do Congresso Nacional, majestade, nós aprovamos emenda à Constituição para controle dos gastos públicos. Hoje, estamos engajados na reforma de um sistema previdenciário que está em descompasso com nossa realidade demográfica e que, se nada fizermos, dentro de poucos anos estará, na verdade, em péssima situação. Ainda na noite desta segunda-feira, o presidente Michel Temer, a primeira-dama Marcela Temer, o rei Carlos XVI Gustavo e a rainha Sílvia da Suécia foram os convidados de honra de um jantar oferecido pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e a primeira-dama do Estado, Lu Alckmin. O presidente Temer, a primeira-dama Marcela e o casal real da Suécia confraternizaram com 150 convidados. Entre eles, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ministros de Estado e empresários. Ao discursar, o rei Carlos XVI Gustavo enfatizou a amizade e as relações entre Brasil e Suécia. Para o presidente Michel Temer, a visita do rei Carlos XVI Gustavo e da rainha Sílvia ao Brasil tem três significados, três dimensões. Em primeiro lugar, uma dimensão política, porque, na verdade, cuida-se de uma aproximação muito grande, maior ainda, entre o Brasil e a Suécia. Uma dimensão, de igual maneira, comercial e empresarial e uma dimensão social, na medida em que se instala no Brasil o Fórum Internacional em Defesa da Criança, já programas exitosos na Suécia e em outros países. E a produção da indústria brasileira registrou variação positiva em fevereiro, na comparação com janeiro. Vamos, então, conversar com o repórter João Pedro Neto, ao vivo, que tem uns detalhes para a gente. JP, boa tarde. Leandro, boa tarde para você também, boa tarde a todos. Exatamente, olha só, foi um aumento de 0,1% na produção industrial do país, isso no último mês de fevereiro, na comparação com o mês imediatamente anterior, no mês de janeiro de 2017. 13 dos 24 setores da indústria que foram pesquisados apresentaram crescimento. Destaque aí para o segmento de veículos automotores, carrocerias e reboques, um crescimento de 6,1% em fevereiro. E também destaque para o segmento de máquinas e equipamentos, um crescimento até mais expressivo de quase 10%. Foi um aumento de 9,8% na produção desse segmento em fevereiro. No acumulado dos dois primeiros meses do ano, a indústria, a produção da indústria nacional aumentou 0,3%. Essa pesquisa da indústria é feita mensalmente pelo IBGE e o estudo completo pode ser acessado na página do Instituto na internet em www.ibge.gov.br. Eu volto com você aí no estúdio, Leandro. Então, KJP, obrigado pelas suas informações. Nós ficamos por aqui, voltamos às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.